Tô conhecendo os quatro cantos do país Eu tô feliz viajando com a mulher Pois onde chego tenho comida a vontade Não há tempo pra saudade a gente faz o que quer Pois onde chego tenho comida a vontade Não há tempo pra saudade a gente faz o que quer Se eu peço feijoada, feijoada ela me dá Se eu pedir rabada, rabada ela quer me dar Se eu peço feijoada, feijoada ela me dá Se eu pedir rabada, rabada ela quer me dar Pois eu e ela vamos viajando ao léu É no motel, é na cama ou no sofá Pois eu e ela nos amamos feito louco Só basta um olhar pro outro pra paixão nos dominar Pois eu e ela nos amamos feito louco Só basta um olhar pro outro pra paixão nos dominar Se eu peço feijoada, feijoada ela me dá Se eu pedir rabada, rabada ela quer me dar Se eu peço feijoada, feijoada ela me dá Se eu pedir rabada, rabada ela quer me dar Pois eu e ela vamos viajando ao léu É no motel, é na cama ou no sofá Pois eu e ela nos amamos feito louco Só basta um olhar pro outro pra paixão nos dominar Pois eu e ela nos amamos feito louco Só basta um olhar pro outro pra paixão nos dominar Se eu peço feijoada, feijoada ela me dá Se eu pedir rabada, rabada ela quer me dar Se eu peço feijoada, feijoada ela me dá Se eu pedir rabada, rabada ela quer me dar Tchau 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 Tchau